Eu nunca vou esquecer aquele dia. Havia ido almoçar na casa de minha irmã num domingo. O sol batia forte, mas um vento soprava levemente nos refrescando. O céu era um mar de azul. Meu sobrinho Pedro tinha na época 11 anos de idade. Olhei pra rua e tive uma ideia. Ei, Pedro, vamos soltar pipa? Já tinha uns meninos ali fazendo aquilo. Pedro correu pro quarto e logo voltou com a seda, bambu e linha. A rabiola minha irmã improvisou com as sacolinhas de supermercado. Enquanto fabricávamos o objeto, o sol ia dando uma trégua do lado de fora. Meu sobrinho ficou radiante. Era um dia perfeito pra aquela brincadeira. Pedro e a mãe dele eram muito próximos. Ela sempre rezava muito pelo meu sobrinho, pedindo proteção e guia. Repetia com frequência que ele tinha um anjo da guarda muito forte, desde que perdera o pai. Diversas vezes teria sido salvo por ação extraordinária do sobrenatural, como momentos de queda ou de quase atropelamentos, engasgos. Até mesmo ao nascer, Pedro teria sido livrado, graças à fé da minha irmã no anjo da guarda do menino. Ele estava com o cordão enrolado ao pescoço e por pouco não morreu. Porém, até aquele dia eu não havia presenciado a grandeza do que minha irmã falava. Ouvia as histórias e pensava que não era algo com Pedro, mas uma coisa de crianças. Afinal, elas são protegidas pelos céus, não é mesmo? Mas o destino me mostraria a força da fé. Estávamos nos divertindo muito. Tentávamos empinar a pipa, que por estar enferrujado eu não conseguia. Pedro então tentava exatamente como eu havia ensinado. Por um instante me distraí com um grupo de garotos que corria. Uma das pipas havia avoado, era como chamávamos na época. O que acontece quando elas são cortadas por outras pipas através do cerol? Depois ficam voando a esmo no céu. Naquela hora a molecada enlouquecia. Disparava atrás da pipa. Quem a pegasse, pegava. Era dele. Voltei ao meu passado imediatamente. Viajei com aquela briga boa. Foi quando ouvi o grito do meu sobrinho. Olhei na direção dele e vi que estava pendurado na direção do penhasco. Meu coração parou. A pipa vinha enganchado num galho. Na mesma hora lembrei da minha irmã dizendo. Tenho cuidado com o rochedo. Para tentar soltar a pipa, Pedro subiu exatamente naquela pedra grande. Acontece que abaixo dela ficava uma enorme ribanceira. Algo feito um despenhadeiro. Ninguém se aproximava daquele lugar. Dados tantos acidentes ocorridos em épocas passadas. Mas nós estávamos longe do rochedo. Até hoje não consigo acreditar como é que o meu sobrinho foi parar lá em tão pouco tempo. Ao ouvir o grito dele me desesperei. Corri muito, porém já era tarde. Ele estava na borda da queda. Gritei por socorro, porém os outros garotos estavam ainda mais distantes que eu do rochedo. Naquele momento a única coisa que me veio à mente foi clamar pelo santo anjo. Foi exatamente nessa hora do meu pensamento que o sol brilhou de uma forma diferente abaixo de onde Pedro estava. Mesmo estranhando aquele fenômeno, eu não parei. Quando finalmente alcancei, não conseguia entender como ele podia estar ali. Segurava o peso do próprio corpo apenas pelas mãos. Aquela ribanceira era íngreme. Não havia nada que pudesse sustentá-lo. Meu sobrinho estava pálido, tremendo e me olhando com olhos apavorados. Com muito cuidado me aproximei ainda orando. Dois outros meninos me ajudaram e conseguimos por fim puxá-lo para cima. Meu sobrinho estava em choque. Nos abraçamos e voltamos para casa. Quando contei para minha irmã, imediatamente ela proibiu o filho de voltar naquele terreno. Era um lugar vazio imenso. As crianças gostavam muito de brincar por ali. Pois não passava carro e também não tinha fiações. Dessa forma eles podiam soltar as pipas tranquilamente. Porém havia esse problema do rochedo. Hoje em dia por lá funciona um siepe. Depois que aconteceu isso eu não tive mais dúvida. Percebi que Pedro é mesmo protegido. Aquele fenômeno brilhante não era um simples raio solar aleatório. Era um anjo da guarda do meu sobrinho. Que desceu do céu para sustentá-lo pendurado até que eu pudesse tirá-lo de lá. No início eu tentava entender como era possível ele ter sustentado o próprio corpo apenas por suas pequenas mãos. A distância era grande, o tempo de reação foi curto e a força da gravidade não ajudava. Mas aquela luz explicava tudo. Aquilo havia sido um milagre. A fé da minha irmã no anjo da guarda dele se mostrou então real. Alguma força superior havia interferido naquele momento impedindo que meu sobrinho caísse e ribanceira abaixo. A ciência não tem explicação para o que aconteceu. Mas no meu coração sinto que foi um ato de amor e proteção divina. Depois daquele dia nunca mais duvidei do poder da fé. A experiência me mostrou que mesmo nos momentos mais difíceis a esperança e a proteção dos céus podem nos guiar. Depois disso, a cada dia agradeço a Deus por ter cuidado do meu sobrinho e por ter enviado um anjo para lhe amparar. Olá, Luísa. Um bom dia para você e para os seus inscritos. Me chamo Rosane. Moro na cidade de Tatuí. Vou contar para vocês a minha história sobrenatural. Meu filho hoje, quase com 18 anos de idade, está indo para o exército. Se alistou e terá de se apresentar em breve na cidade de Resende. Estamos muito felizes por aqui, sabe? Era um sonho dele desde menino, já que seu pai, também militar do exército, sempre incutiu isso no nosso filho. Só que numa determinada época de nossas vidas, pensei que não poderia ver meu filho em alcançar essa idade. Levávamos uma vida normal, mas como toda família de militar, a minha vivia de mudança. Na ocasião dos fatos, eu morava em Manaus. Meu filho tinha acabado de completar três anos de idade. Até então, eu nunca tinha notado nada de anormal em Julinho, mas passei a perceber uma certa inquietação nele durante o sono. Para ser honesta, aquilo não me incomodava. Pelo contrário, eu amava assistir. Julio sorria enquanto estava dormindo. Dava aquelas pequenas gargalhadinhas, sabe? Isso, somado às duas covinhas que tinha no rosto, me fascinava. Meu filho estava sonhando com os anjos, eu pensava. Pareciam sonhos tão bons por conta daquele sorriso lindo. Numa noite, enquanto meu marido estava em missão, eu acordei como de costume para ver como meu filho estava. Pensei ter ouvido do meu quarto ele conversando com alguém. Preciso dizer para vocês que éramos apenas meu marido, Julio e eu naquela época. Minha filha só veio depois. Quando me aproximei do berço, meu filho ria como sempre. Na linguagem de uma criança de três anos de idade, ele ficava repetindo o que queria. A frase era exatamente essa. Eu nunca me esqueci. Eu quero. Pega para mim. Me dá, por favor. Fiquei imaginando o que é que podia ser o objeto de desejo de meu filho no sonho. Cobri ele e deixei o quarto. Só que ele acordou chorando mais ou menos uma hora depois. Era um choro compulsivo. Não parava por nada. Como toda manhã, eu olhei para tudo. Garganta, testa, ouvidos. Tirei a roupa todinha dele para ver se algum bicho podia ter picado. Nada de anormal. Fiquei muito preocupada. Mas logo meu filho estaria dormindo de novo. E o susto passaria. Mas as noites seguintes foram piores. Julinha acordava aos prantos e não brincava mais. Quando eu tentava tirar alguma coisa dele, ele respondia coisas desconexas sobre um sonho ruim, com mamãe e papai indo embora. Passei então a dormir com meu filho. Já fazia isso quando meu marido estava em missão. Mas depois daqueles pesadelos, eu fiz disso quase que uma obrigação diária. O sobrenatural, Luísa, estava acontecendo bem aos nossos olhos. Mas éramos fechados demais para percebê-lo. Numa daquelas noites que meu filho estava em prantos, acordei assustada. Ele estava recostado bem na minha cabeceira. Apenas chorando e apontando para a frente. Quando olhei, não vi nada. Peguei ele no colo e acendi o abajur para que se acalmasse. Meu filho se escondia no meu pescoço, porém mantinha o choro. Passou então a dizer algo que me abalou profundamente. Ele está dizendo que eu vou embora, mamãe. Eu não quero. Não quero ir. Nessa hora, fiquei transtornada. Medo de ser algo que eu não podia compreender. E que aquilo estivesse fazendo mal para o meu filho. Naquela noite eu rezei muito. Pedia o santo anjo da guarda dele que protegesse meu filho. Quando eu perguntava para Júlio quem é que estava dizendo aquelas coisas para ele, ele sempre dizia. É ele, mamãe. É ele. Julinho, ele quem? Eu perguntava. Ele, mamãe. O anjinho. Luís, eu sempre fui muito temente a Deus. Procurei imediatamente a paróquia local para me orientar com um padre. Ele me disse que aquilo era uma coisa normal. Que as crianças são capazes de sentir as coisas no mundo muito mais do que nós adultos. Mas eu não me cansei. Colocava meu joelho no chão todas as noites pedindo que Deus me mostrasse o que se passava nos sonhos do meu filho. Era um aviso? Júlio iria morrer? Se fosse aquilo que ele permitisse que eu fosse em seu lugar. Aos poucos, Julinho foi deixando aquele choro incessante, mas continuava acordando. Em seguida, ele me acordava e eu podia ver o medo nos olhinhos dele. Continuei firme nas minhas orações, implorando para que aquilo fosse a mim revelado. Até que um dia, enquanto ele dormia no berço, eu tive a sensação de que deveria ir até lá. Não esperar que ele apenas acordasse, como eu sempre fazia, mas ia até lá antes que isso acontecesse. Aquela sensação tomou conta de mim. Era mais forte do que eu. Acordei desse jeito no meio da madrugada. Quando cheguei no quarto do meu filho, ele dormia sossegado. Eu já me preparava para fechar a porta e sair dali, quando senti uma brisa quente. Nunca na minha vida saberei explicar aquela sensação. Mas quando olhei pela janela do quarto dele, havia uma luz diferente vindo da rua. Uma luz que transpassava o véu da cortina. Fiquei paralisada, como se não pudesse fazer mais nada na vida. Na verdade, eu sequer pude tentar. Vi apenas aquela luz se aproximar do berço do meu filho. E em seguida, o choro dele começar. Naquela noite, meu marido estava em casa. Ao me ver parada na porta, sem fazer nada, enquanto ele chorava, ele entrou e foi vê-lo. Não consegui entender a minha prostração diante do choro. Ao pegar nosso filho, ele disse. Veja, Rô, há algo aqui. Será esse o motivo do choro dele? Julinho segurava o pescoço, Luísa. Exatamente no lugar onde estavam os pequenos dedos do meu filho, havia um caroço duro. Eu poderia daqui pra frente estender tanto esse relato que chegaria até amanhã. Poderia dizer tudo o que aconteceu depois daquele dia. Das inúmeras consultas, daquele desespero todo inicial da família. Mas eu não estou aqui pra isso. Mas sim pra falar pra vocês a sensação de Deus morando dentro da gente, ao qual fomos acometidos no final de tudo. Na época, meu filho foi diagnosticado com câncer. Rápido, meu sarcoma embrionário. Aquele caroço no pescocinho do meu filho nos levou ao diagnóstico. Apesar do meu desespero inicial, aquilo não se arrastou. Aquela presença no quarto me aproximou ainda mais de Deus. Mesmo com todo o sofrimento na nossa vida, Luísa, eu tive uma grande certeza. Se Deus mandou um anjo pra mostrar, é porque meu filho há de ser curado. E ele foi. Entendem agora o porquê da nossa alegria ao vê-lo realizar um sonho tão lindo de se tornar militar? Lembro de falar pra ele que ele poderia ser o que quisesse na vida. É exatamente assim que nos sentimos quando estamos na presença de Deus. Sabe, Luísa, às vezes tudo que eu mais desejo em minha vida é que esse sentimento chegue ao maior número de pessoas deste mundo. A esperança de que tudo vai dar certo é revigorante, mas ter certeza disso é libertador. Ei, você, você mesmo que está ouvindo, meu relato é pra alcançar o seu coração. Se você ainda duvida do poder de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família, ele manda que eu te dê um recado. Não tenha fé apenas, tenha certeza. Primeiro coloque seus pés, ele há de colocar o chão. Um abraço a todos vocês. Rosane Sabe, Luísa, às vezes você vai deixar a gravar. Não tenha um saco de Camargo Slovenia ezequop Türkiye. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto